Eu sei que dói aí dentro do peito Essa descrença, essa desesperança Parece mesmo que não tem mais jeito Nem nada, nem ninguém pra acreditar Mas eis que chega enfim aquele dia Em que o sol volta a nascer e a iluminar Sorrindo colorido no Guaíba Lembrando que a gente é pra brilhar Nossa cidade agora se levanta E vê um novo tempo começar Pra fazer diferente, pra fazer com a gente Agora vale a pena acreditar Te amo Porto Alegre, em cada manhã Uma nova atitude É Marquesan, vem fazer com a gente Hoje e o amanhã é o novo tempo É Marquesan, marque a coragem Marque a seriedade Marque transparência, Marquesan Marque segurança Marque educação Marque mais saúde, Marquesan Te amo Porto Alegre, em cada manhã Uma nova atitude É Marquesan, vem fazer com a gente Hoje e o amanhã é o novo tempo É Marquesan, é um novo tempo É Marquesan, é um novo tempo É Marquesan, é um novo tempo É Marquesan É Marquesan, é um novo tempo É Marquesan, é um novo tempo É Marquesan, é um novo tempo É Marquesan, é um novo tempo